Meu nome é Ariel Fagundes, eu sou o editor da revista Noize e do Noize Record Club. E eu falo olhando pra câmera? Não, tá falando pra mim. Tá. A Noize surge em 2007 como uma revista impressa de distribuição gratuita, numa época em que em Porto Alegre, ela surge em Porto Alegre, e na época na cidade tinha várias publicações de distribuição gratuita, teve um certo boom editorial naquele momento ali, no final dos anos 2000 e poucos. E a Noize era uma revista de música, muito voltada pra música independente, e numa época que também o cenário independente já tava crescendo e se fortalecendo muito no Brasil, né? Todo o contexto de internet, de mudança de distribuição da música no mundo como um todo, mas no Brasil isso pegou muito forte também. A revista surge e se fortalece dentro desse contexto de música independente, e por alguns anos o foco dela foi trabalhar o cenário musical como um todo, sendo uma revista de distribuição gratuita que funcionava com anúncios e era distribuída em vários locais da cidade, primeiro só em Porto Alegre e depois com os anos foi crescendo bastante. Ela chegou a ser distribuída teoricamente em todo o país, assim, nas principais capitais pelo menos, e tinha uma tiragem gigantesca de 30 mil exemplares no final da distribuição gratuita dela, o que é bastante, né? E em 2013, 2014, começou a haver uma mudança, assim, no mercado editorial mesmo, começou a ficar mais complicado manter a revista nos moldes antigos, em termos comerciais mesmo, falando. Ela precisou se reformular pra se manter relevante, até porque quando ela surge em 2007, não se tinha uma rede de veículos digitais que divulgava e escoava os lançamentos, isso foi muito suprido pela internet nos anos seguintes, né? 2014 já tem pra caralho. 2014 é outro cenário, né? A gente já tá falando de um cenário que tem um monte de blog, os próprios veículos maiores, assim, os jornais também conseguem trabalhar o mercado independente dentro do que ele se propõe com muito mais frequência, né? E isso não existia antes, e hoje mudou, mudou, né? Hoje tem muita gente que divulga o trabalho de música no Brasil, e aí a revista gratuita naqueles moldes já não tava mais fazendo tanto sentido como fazia antes. Aí a galera lá da Noz pensou que, bom, a gente curte muito vinil, todo mundo já era muito fã de disco de vinil, e a gente ficou muito feliz quando a PoliSom reabriu no Brasil e voltou a se produzir vinil no Brasil depois de anos em que isso não tinha, né? O Rafa, o Pablo, que são os diretores comercial e de criação lá da empresa, que surgiram com essa ideia de, tá, não, então vamos fazer, vamos transformar a revista num clube de assinatura de disco. Cara, isso foi uma mudança total na estrutura do veículo, né? Porque por um lado existe ainda o site e as redes sociais da Noz, e noz.com.br e as redes sociais, que se propõem a ser um veículo de escoamento, de informação, de entrevista, mais diário, isso se mantém ainda no sentido digital. Agora, no analógico, a gente percebeu que a gente podia transformar esse espaço num documento da música brasileira, sabe? Que é uma revista impressa, que é algo que não morre, sabe? Em oposição ao digital, né? Aí o que aconteceu? A revista começou a partir de 2014 a ser lançada junto com um disco de vinil que era escolhido e prensado por nós mesmos. O que quem é mesmo é Eu sou O homem que é indivisor Não dá E ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai Não é doido ou sangue a traidor Coitado do homem que faz Atrás de bandiga de amor Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai É meio complicado de explicar o que é o Nice Recruit Club e por que é complicado de fazer um clube de discos de vinil, né? Quando surgiu o Nice Recruit Club, a revista mudou de proposta editorial Ela deixou de ser um veículo impresso pra falar do mercado musical como um todo e passou a ser uma revista que ia ser lançada junto com um disco de vinil E esse disco, ele, num certo sentido, ele norteia agora a edição da revista Então a revista, a partir daí, ela se propõe a explorar os assuntos temáticos que estão colocados no disco Não é que a revista vai falar só sobre o disco Pelo contrário, ela não é um encarte do disco Ela é um veículo paralelo de informação pensado pra que some a experiência de ouvir o disco E a ideia é que a revista amplie o disco e o disco amplie a revista O Nice Recruit Club, ele funciona hoje mensalmente A gente lança todo mês um novo vinil e uma nova revista de 60 páginas impressas Quando ele surgiu, em 2014, ele tava com uma semestralidade, assim Ele tava saindo a cada 4, 5 meses, cada edição Porque, assim, só na fábrica o vinil demora mais de um mês pra ficar pronto A prensagem dá bolacha só, já demora um mês E aí tem a produção da revista, aí tem toda a parte de licenciamento do disco fonográfico mesmo Direitos autorais, contato com o pessoal que faz a arte do disco E que vai liberar a imagem pra capa, pra gente fazer a nossa edição É super desafiador, porque são várias coisas que podem dar muito problema no meio do caminho Mas, no final, quando chega o kit pronto, é muito foda É muito foda, porque a pessoa recebe em casa uma caixa com um vinil colorido Com uma revista bonita, muito bonita E aquilo é um companheiro pra vida dela, na real, sabe? Porque uma revista analógica, um disco analógico, são coisas que não estragam Se tu cuidar, isso daí te acompanha pro resto da vida, sabe? Num certo sentido, o vinil é um patrimônio, né? Porque aquilo tem um valor inestimável Primeiro, comercial mesmo, porque nossas edições valorizam muito Porque tem uma tiragem limitada, então depois que a gente para de vender Não tá mais à venda e tu não compra mais E aí as pessoas revendem o preço que elas querem, né? Fora do nosso controle E tem gente revendendo o disco nosso por 4 mil reais Ah, acho que as pessoas se encantam muito Pelo projeto, sabe? A gente recebe um feedback muito foda das pessoas É difícil largar É difícil largar, exato As pessoas quando pedem pra sair do clube Tipo, nos pedem desculpa Tipo, ah, olha, pra mim agora tá difícil Mas eu realmente não queria sair É sempre um papo assim, sabe? Tipo, as pessoas realmente se sentem tocadas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a música, sabe? Porque a música toca as pessoas, sabe? É um trabalho que mexe com o emocional É um trabalho que acompanha a vida da pessoa E o vinil, ele tem um vínculo afetivo, né? Porque ele demanda um ritual pra tu escutar ele, né? Tu até pode ouvir o disco do Carne Doce Que a gente lançou no ônibus, no fone E a maioria das pessoas faz isso Mas é uma experiência completamente diferente Tu chegar na tua casa cansado no fim do dia E aí tu lembrar que tu tá com esse disco E tirar ele da tua estante E olhar um disco transparente E pegar e botar no teu toca disco E ouvir a primeira metade E aí ser obrigado a parar Trocar E aí viajar Por que que essa música tá na metade A? Por que que essa música tá na metade B? E aí tu olha a revista E aí tu lê a entrevista que a Salma tá falando Não sei o que Que ela acabou de cantar no disco É uma experiência muito sensorial Que envolve tato Que envolve olfato É muito diferente de tu só ouvir a música Então o que a gente vê é que as pessoas realmente Se conectam num nível muito profundo Muito profundo com o vinil Como um todo E eu acho que não é à toa Que nunca se deixou de ouvir vinil mesmo Com toda a flutuação de mercado Mesmo com o advento do CD Depois do MP3 A nossa avaliação hoje é que as coisas tem local pra tudo Sabe? Que uma coisa não compete com a outra Porque são... Camadas diferentes São camadas diferentes de experiências Exatamente, sabe? E é importante que tu possa ouvir o disco no ônibus Mas é importante que tu possa parar tudo E ouvir ele na tua casa Com o chiadinho da agulha E folhear uma revista, sabe? Que vai falar sobre aquilo E que vai te mostrar Significados que tu não sabia sobre aquilo É como se isso fossem camadas Que vão se somando, sabe? De significados É um convite a... A tu pirar naquele disco, sabe? A tu ficar viajando A ser um disco da tua vida A ser um disco da tua vida, exatamente Porque talvez Tu não chegasse em tudo Que tá ali no disco Se tu não tivesse lido ali na revista O artista falando sobre aquilo, sabe? A tu pirar naquele disco